1, 2, 3, 4 Tem uma só voz Nós o exaltamos No seu coração Nós declaramos Tu és bem-vindo aqui Bem-vindo aqui, Jesus É! Todas as nossas Só nós Pobos, tribos, raças Vão Te reconhecer Que és o Rei da glória E Tu és bem-vindo aqui Bem-vindo aqui Jesus Vamos, Rei da glória O Rei da glória De tudo e de todos De tudo e de todos Vamos, Rei da glória Em uma só voz Em uma só voz Nós o exaltamos Em uma só voz Em uma só voz Vamos, Rei da glória Vamos, Rei da glória E Tu és bem-vindo aqui Bem-vindo aqui Em Jesus Em uma só voz De tudo e de tudo De tudo e de todos Rei da glória De tudo e de todos Rei da glória De tudo e de todos De tudo e de todos Vamos, Rei da glória Vamos, Rei da glória Maranata Rei da glória O rei da glória Tu tens meu coração Pra sempre eu canto A ti essa canção E és rei e senhor De tudo e de todos Rei da glória Rei da glória Teu reino não tem fim Te exaltamos És rei e senhor De tudo e de todos De tudo e de todos De tudo e de todos De tudo e de todos